Música Tudo o que ele queria ouvir na vida era sua música no rádio e ser reconhecido como um grande compositor. A vida lhe deu muito mais. Zeca Pagodinho, o sambista mais querido do Brasil. Camarão que dorme, a onda leva, hoje é o dia da caça, amanhã é do caçador. Zeca Pagodinho, não quero que o nosso amor acabe assim. Com o coração, quando o homem é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá castigo. Após ser apresentado ao público por Bete Carvalho, sua madrinha, ele grava seu primeiro LP em 1986. E depois você quis manchar meu nome, dentro do meu métier, mexeu com a moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou sujar seu nome no SPC. Um dos grandes sucessos de seu primeiro LP foi SPC. Ela é divertida e a história é verídica. Zeca sujou o nome da namorada, que já sujava o nome dele na roda de samba. Vale relembrar. Foram 12 músicas e 12 sucessos. Era puro samba. E a canção Casal Sem Vergonha tocava em todas as rádios. Oh, coisa boa! A minha vida, a minha vida é um mar de rosa em tua companhia Brigamos mil vezes ao dia, mas depois das brigas retornam à harmonia Às vezes ela é nervosa, às vezes é bicho de peçonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha Sem vergonha somos um casal, sem vergonha A minha vida... Zeca cantou o amor em 96. A canção verdade do álbum Deixa Clarear Foi um grande sucesso. Descobri que te amo demais Lindo! Descobri você minha paz Descobri sem querer A vida é verdade Em 2002 o Brasil cantou Deixa a vida me levar Aliás, cantamos até hoje Music Talk, o papo é música Eu já passei por quase tudo nessa vida De matéria de guarida, espero ainda a minha vez Como peço sou de origem pobre Ainda dá tempo de aprender inglês e espanhol Venha nos fazer uma visita